O que é a Liga Portuguesa? O Hexagon já vão com 6 pontos, com 1 vitória, 3 empates e 1 e 0 derrotas. Com isto em mente, estas duas equipas têm que dar o litro nesta altura, se o Boa Vista quer continuar então com a sua presença nesta 2ª divisão da Monshotelol, enquanto que o Hexagon tem uns poucos pontos a conseguir apanhar em 1º lugar a União de Leiria, e exatamente, é a União de Leiria. Jornada 6, que irá decorrer na próxima semana, no dia 4, já agora de Março, teremos um grande jogo entre o topo da tabela, Estoril para a Esportes, com 6 pontos, empatados com o Hexagon, contra a União de Leiria e Esportes, como estava a falar. O meu nome é Alexandre Acharomaia, irei estar com vocês ao longo da noite inteira, durante estas duas séries, e ia acontecer alguma coisa à sala. Não sei se ia acontecer alguma coisa, cameraman, mas eu saí da sala. Just saying. Quando estou à espera de informação, queria-vos só informar que, como eu estava a dizer, meu nome é Alexandre Acharomaia, irei estar com vocês ao longo das séries de hoje. Só para vos informar como é que está a tabela classificativa, temos XD e Esportes, bem em primeiro lugar, com 13 pontos, Horda Win Evolution com 11 pontos, e depois, como estávamos a falar, União de Leiria, que está no top 3, com 7 pontos, seguido Estoril para a Esportes, com Hexagon a 6 pontos, XC 9K Esportes com 4 pontos, Boa Vista com 1 ponto, vamos ver o jogo de hoje, e depois Geek Case Esportes com 0 pontos. Enquanto isso, estou à espera da informação do meu cameraman, e assim que me puderes dar essa informação, iremos seguir com este jogo, esta primeira série. Antes de mais, queria-lhe dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aí em casa. Vou só pôr aqui de lado o chat, para vocês me poderem acompanhar, tendo em conta que vou estar a voar solo durante o dia de hoje. Aqui está a chat, pop-up, aqui está. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem comunicar ao longo do chat, ao longo do cast, está à vontade para deixar aí a vossa opinião, porque vamos fazer nós, ou seja, eu e vocês, o cast de hoje. Obrigado, Renguito, obrigado por este código, para me poder juntar ao jogo. Olá, Lemonhead. Olá. Como eu estava a anunciar no... Na sala, eu assim que entrei na sala. Ok, já estou de volta na sala. Eu estava a anunciar na sala, se porventura ninguém hoje picar a Volibear, eu termino o stream. Eu fecho o stream, eu e o cameraman fechamos o stream, e acabou o dia. Porque Volibear é vida, Volibear levou buff, e Volibear está muito agradável para todos os efeitos. Por isso, vamos ver se algum jogador, ao longo do dia, de noite de hoje, irá, então, picar. Volibear, está o meu cameraman a perguntar, e a Irelia está com bug. Eu saiba não? Curioso. Agora que perguntas, estou curioso para ver o que é que aconteceu. Curioso para ver o que é que se passa ali com a Irelia. Ui, ok, então, pelos vistos, no Reddit existe aqui informação, vou verificar o que é que o meu cameraman está a falar. À procura de Irelia. Enquanto isso, cameraman, podes pôr aí um bocadinho de musiquinha, enquanto esperamos por este jogo. Sim, pode ser uma musiquinha baixinha. Só para termos aqui um bocado de som, enquanto esperamos por este, para estes jogadores poderem entrar no modo. Não procura da informação de Irelia, mas por acaso, por acaso, não encontro essa informação. Alguém souber do que é que o meu cameraman está a falar, digam então. Sim, o cameraman faz tudo, menos, menos. Jack My Nuts diz, se alguém picar Volibear, dou o cu. Gosto da maneira como tu fazes essa frase, com tanta certeza, e sem qualquer tipo de preocupação, de se porventura for picado, tu teres que proceder ao que tu disseste aí no chat. É curioso, não sei se é hábito, não sei se é simplesmente coragem, mas estou curioso para ver se hoje vais ter que... Mas veremos. Agora ainda estou mais emocionado, para ver se saio aqui em Volibear ou não. Estou aqui mais emocionado. Já agora, para quem não sabe, eu quando estou solo ao cast, eu falo literalmente com o chat. Vocês podem falar à vontade que eu falo com vocês, por isso, tenham cuidado, que eu vou responder a tudo. Agora sim, podemos saltar para dentro deste Champion Select, do primeiro jogo desta série da noite. Vamos ter duas séries ao longo da noite. Diz-me, o que é que se passa, cameraman? Ah, eu estou bem assim. Estou bem assim. Ou então, pelos vistos, não. Estava bem solo, mas pelos vistos, vou ter que aturar outra pessoa. Oh. Olá, não grunde. Boa noite. É que já começámos, não sei se estás dentro da sala. Eu não. Ok, com insta em mente, eu vou te passar uma informação que todas as pessoas que estão aí em casa, e mesmo o staff vai poder apreciar. A partir do momento em que não estás nesta sala que tem código, não vais conseguir fazer spectator. Tendo em conta que não podes fazer spectator, a tua análise não vai ser on point porque não estás dentro do jogo. Vais ter que estar a ver entre stream. O que quer dizer que a tua análise vai ser tão útil como os meninos dos homens. Pois, exatamente. Assiga-me o que é que queres fazer, então. Não, Brud, é a tua oportunidade. Diz-me. Eu sou de convite, só que eu não consigo entrar na sala. Ah, eu sei porque é que não consegues entrar na sala. Porque já estamos dentro do Champions League. Ah, já estamos dentro do Champions League. Ok. Parabéns. Dou-te várias hipóteses. Enquanto estamos a ver o Champions League. Várias hipóteses. Uma delas é relaxares neste primeiro jogo e juntas-te a nós no segundo. A segunda hipótese é arriscares e tentares fazer cast através do stream, que vai ser especial. Seria impressionante se conseguisse. Nós fazemos isso. Olha, alguém saiu. Alguém saiu. Acho que é simplesmente para te deixar entrar. Ah, ok. Muito obrigado. Não sei o que foi, mas alguém. Hoje está a ser um dia complicado de conseguir de conseguir entrar dentro deste jogo. Enquanto esperamos por enquanto esperamos para iniciar isto. Não sei se podes então fazer o Spectator agora. Se podes entrar. Já. Já. Não sei se podes entrar. Agora sim. Maltinha, as coisas vão ser agora um pouco diferentes. Afinal, vou interagir com o Nogrude. Vou tentar interagir um bocadinho com vocês, mas vou dar mais atenção ao Nogrude. Não levem a mal. Eu gosto muito de vocês, mas vou ter que dar atenção aqui ao meu co-caste, tendo em conta que é a primeira noite para fazer castes juntos. Exatamente. Vamos ver como é que é. Ah, vai ser muito interessante porque eu não sei, sabes o que acontece quando se faz castes pela primeira vez com o Arsharom? Então, o que é que é? Qual é a praxe? É uma espécie de praxe. Qual é que é? Vou-te pôr sempre, sempre em momentos específicos e sob pressão. Ok, vamos lá. Já tive ontem um bocadinho isso, que dei castes ao jogo mais prolongado da 2ª divisão até hoje. Isso, vamos ver o que é que vai ser daqui. Por isso, iniciamos este Champion Select, duas boas-vindas ao meu colega Nogrud. É Nogrud ou Nogrud? Eu não sei, porque hoje em dia fala-se muito dos nicos de names. É Nogrud? Sim, pode ser. Ah, ok. Exatamente. Então, bandos de Boa Vista, vamos ver Aurelian Sol, Camilo Thalia, para terminar então 2 midlaners e um top laner do outro lado, temos um Warwick, Malzahar e Jinx. Exato. É que, por parte de Boa Vista, temos aqui um clara foco a tentar dar de name onde se considerava os melhores centers do Nomem Boy e o Lagoa Vista, de uma maneira mais geral, de tirar centers a 3 jogadores do Lagoa Vista. O som é esse atrás de ti? Melhor. Desculpa? O som é esse atrás de ti? É a terceira televisão. Um minuto. Interessante. Ah, isso correu mal. Interessante. Eu gosto de pôr aqui as pessoas em xeque. Agora, piques. Vamos nos concentrar em piques. Temos já gangplank no top lane para o Davidus, como o AC dizia Davidus, mas nós dizemos Davidus, porque supostamente é assim que se diz o nome. Se porventura não for vocês, Davidus? Ele, ele hoje, não sei o nome vários vezes. É Davidus. É Davidus. Davidus? Davidus. Então nós estávamos bem. O chato é que disse para dizermos Davidus. Ok, Davidus. A do outro lado, Gal e o Skarner. Acho que já notei o som desagradável atrás de ti. Se esboando, e para seguir esta segunda rotação, o que é que achas que vai sair agora? Eu acho que em teoria devem ficar um dos suportes ou provavelmente um ADK, nesta altura. Porque já foi retirado um ADK da Skyhanger e não sei muito bem o que é que ele pode ainda jogar. Pode-se ficar em Zaya, mas aqui, por exemplo, vai ser Tristana. Acou a oportunidade de ser Tristana. Ok. Por parte do Rexelon agora. Tenho um bocado de dúvidas que irão picar a Irelia agora, mas não podem porque Irelia contra o DT consegue dar um bocado de... consegue tentar abusá-lo um bocadinho aposante além que é a altura de um Gangplank que está mais fraco. E daí não consegue ter uma louca precisada de... 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 o que eu quero saber é que... o meu cameraman avisou-me que em princípio a Irelia tinha um pequeno bug. Eu estou à procura desse bug mas não o encontrei. Por isso... cameraman, se for possível tenta-me passar essa informação para saber se existe bug ou não. Se porventura houver bug e houver abuso nós iremos então banir imediatamente o hivito desta competição sem qualquer tipo de piedade. Estou aqui a receber se não é tudo descontraído. Mas passa-me 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 essa informação só para eu saber. Agora, enquanto isso temos Nogrood connosco já agora só para vos informar é o Nogrood que está a fazer cast e relato comigo é a segunda vez que ele está a relatar aqui na Opelol é uma espécie de tryout por isso vocês que estão aí em casa vão falando o que é que vocês acham do cast e não da qualidade de som mas sim da qualidade de cast para sabermos o que é que o Nogrood está a conseguir apanhar e se eu depois irei falar com ele como é lógico mas eu quero ouvir o que é que a comunidade diz porque a comunidade é tão agradável a dar feedback não é? Exato porque eu ontem até reparei muito pouco feedback em relação ao meu cast nem mesmo aquele flame desagradável porque não ouvia positivo nem negativo não ouvi nada aliás não li ainda pior ainda pior do que receberes negativo quer dizer que nem reparam na tua existência pois é um bocado tipo AC mute acho que foi esse o problema acho que o pessoal ouviu o AC dele mute e não conseguiram ouvir então moral da história é o AC leva mute tu o levas completamente ignore estamos a evoluir estamos a evoluir ainda existem aqueles tipo Kog'Maw e outros tipos diaper carries vamos ver se vai ser isso picado Morgana vai proteger muito bem aquele tristano e agora para terminar vamos ver o midliner ainda existem aqui muitos para o Haki o próprio Vitor poderia ser aqui picado mas tem que ter noção que vai contra um Gal e faz sentido trazer um Corky exato e agora o pic será mais comum tendo em conta que já tem um Dracan ou será uma Zaya ou uma Shaya ou provavelmente uma possível localista também isto está Play Solder calma isto é um Play Solder malta é um Play Solder vamos ver que tipo de pic é que é é um Zaya é Zaya já confirmaram ok Ramos é Zaya então vai torcer e trazer aqui a Zaya tens o Raka é uma equipa para conseguir dar lock-in por isso porque não exatamente mas tem uma boa equipa que consegue os Hexagon tem uma boa equipa para fazer tanto um 3-1 assim como um 4-1 também se conseguir manter-se à frente vai ser quase impossível parar no 1-1 e o mesmo podemos ajeitar do Galio se a coisa correr bem no entretanto Scarno Zaya e Rakan conseguem atar muito bem os 3 e com o apoio também do Galio mais tarde assim também como conseguir criar a fight eles conseguem criar a fight o Rakan tem só o excelente engage que ele faz com o seu último quickness e o double grand entrance é isso e depois tinha sempre falado do Galio o que vai causar uma enorme desocupressão na equipa do Boa Vista parece que sabes o nome de todos os skills é isso que estás me a querer indicar sé de Rakan porque só um bocadinho jogo bastante de Rakan só um bocadinho não terminaste essa frase mas gostei jogo um bocado de Rakan sem jogar mais ou menos ok ok deves ter visto aquele Champions Spotlight português muito interessante sim eu acho que era no Top ou no Mid era um Spotlight bastante curioso interessante educativo acho que é a palavra que estás à procura pelo menos eu vou dizer que sim existe uma questão então no chat que por acaso não é para nós vamos ver se alguém da organização consegue responder então a este caro colega o Rafa Gerhai espero bem que alguém consiga responder o mais para ser possível enquanto isso vamos fazer uma curta pausa enquanto esperamos por este delay vamos ter um jogo super interessante boa vista tem que ganhar aqui pontos é mesmo imperativo para eles para continuarem vivos nesta tabela enquanto que o do outro lado os Hexagones estão à procura do primeiro lugar estão com 7 pontos eles precisam de atingir 13 para conseguir sequer disputar o primeiro lugar se não ficam no Top 4 e vamos ver o que é que vai acontecer por agora é tudo voltamos já a seguir certo não Gruto? certíssimo boa análise o no 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 a exclusivo o womens não tem que ser assim estão são a вы uma uma que possa сопrask Gabi essa é용 uma nova OMEN X todas as horas de treinamento estão a pagar não se engane, não se engane se o Omen X domina o jogo entre os jogos preferidos onde e com quem quiseres compete nos rankings, torneios e duelos para acumular ouro que poderás trocar automaticamente por prémios fantásticos entra em ArenaGG.com onde todas as tuas partidas te dão prémios Omen X domina o jogo 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 e os jogadores os jogadores os jogadores me desistir me não se engane agora a luta a luta 7,000 os jogadores 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 upa sua G naturis ou 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 ne Amém. 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 Sejam bem-vindos de volta, nesta vez, no Summoners Rift. Aqui está. Uma pausa. Seguir à última pausa. Ah, que bom. Vai saber problemas por parte dos jogadores. É verdade, cameraman, tens sempre uma grande mira nestas situações. Agora a Irelia regressa a esta top lane. Interessante ver se é por causa de um bug ou não. Não duvido, senão acho que os jogadores não iriam dizer a Irelia está bugada e depois traziam a Irelia. Isso era pedir para levar tal, tal. Enquanto que Volibear está buffed, Volibear está super agressivo e Volibear não foi picado, mas pronto. Volibear é um bocado complicado de se conseguir jogar. É assim, tu viste o buff? Sim, o buff foi... Jogaste com ele? Não, não. Mas já havia de jogar. Ok. E tinha dois dedos de testa? Ou era spammer? Bem... Ele veio com ele em cima e morreu muitas vezes. Por isso... Foi... Foi duro de jogar. Está muito, muito bom. Então para engage está... Aqui com o Skarner e Volibear ia ser um engage daqueles. Ainda por cima com o E dele, consegue bloquear tudo. E eu estou a falar de bloquear em termos de... Por exemplo, o Korky tentava fugir. Tu mandavas o E bloqueavas, a Tristana bloqueavas, a Sajuana queria dar engage, bloqueavas. Existem estas situações todas que podiam dar bloque nesta equipa. O próprio Galio também se quisesse dar ao Lino ou ao Rakan. Sim, também. O Volibear podia negá-los imediatamente. Sim, é lógico que a política também não só ao Volibear existe. A outra pica que já se viu ontem foi a Kepalpi. O Paupi tinha uma função parecida. Verdade. Só que... Acho que o problema que eu estou entendendo de não escolherem muito o Volibear é que... Não têm muito treino e sequer têm um bocado medo de trazer para um jogo mais competitivo. Ou nem sequer têm experimentado nas crimes que façam. O que torna o... A possibilidade de picar, por exemplo, no... Nos jogos online um bocado mais... Num passo atrás em relação ao que querem fazer. Só vou dizer uma coisa. Vocês ouviram aqui primeiro e o Volibear vai ser picado competitivo. Mas... Agora não há Volibear. Por isso não interessa. Por agora. Por isso não interessa. Mas... Profecia está aqui feita. Profecia! Agora, o que é que achas deste jogo, o early game e por aí fora? O que é que me tens a dizer sobre isto? Bem, na relação ao early game... Vai ter um bocado de atenção o que é que pode acontecer na botlane. Porque Sam Morgana consegue... Sam Morgana, juntamente com o gank da Sejuani, Consegue dar um bocado de senobol à Tristana. Podemos ver o jogo acelerar muito rápido. Onde temos a Tristana sobre a torre do bote. E realmente transitar para o top. E a partir daí... O jogo começará a abrir em favor à equipe do golvista. Por certa forma, o ataque pode ser um bocado bom. Porque dá um bocado mais tempo também ao gank-plank de farmar. Ou tentar tirar o gank-plank da Irelia. E esse é o outro ponto que podemos falar que é a top lane. O gank-plank é muito fraco no early game. A Irelia consegue ter um bom early game. E se não tivermos aí o Scarner a oferecer essa pressão de top. O Davids pode ter graves problemas lá em cima. Por outro lado, ele tem uma stopwatch. Mas agora só vai ativar 10 minutos. Quer dizer que ele vai ter 10 minutos para poder usufruir a stopwatch. E aqui vai ter muita atenção em relação ao que é que os junglers podem fazer. Lulas vai ser descoberto. Não era bem esse lado que ele queria fugir. Mas parece-me que o Pratinha não quer sequer tentar dar um engage juntamente com o Haki. Dão estes desengages então. Mas sabem pelo menos onde é que o Scarner vai começar. Isto é mais do que informação. Sim. E eles não ficam com a ideia de onde é que o Scarner pode começar. Eles podem supor que vai começar alguns no bot site Sabotland chegar mais tarde. Que é algo que nós vamos ver. E por isso eles agora vão acabar por saber onde é que o Scarner vai começar. E os dois junglers vão saber onde é que o Scarner começam. Com certeza. Esta informação pode transicionar para algo muito valioso. Vamos ver como é que estas duas equipas vão jogar de acordo com a informação que acabaram de receber neste early game. Com isso deixa-me só ver em termos de visão se existe já aqui algum shenanigans. Não existe uma war defensiva pela parte dos Hexagon. E Vito consegue trazer aquela master que o vai proteger vezes e vezes sem conta. O bone plating contra o gangplank é tão agradável. Principalmente se eu quiser dar ali follow-ups. Exatamente. Agora se me engano Maria dos Toppen já começam a trazer o bone plating. Porque a runa agora é mesmo muito forte. Devido ao dano que bloqueia. Em relação aos anglers. Temos o... Estar exatamente equiparados. Por assim dizer. O Scarner preferiu fazer os lobos que no meio iram. Antes de partir para o blue buff. Enquanto a Sejuani foi diretamente para o blue. E agora eu quero saber de algo muito importante. Eu quero receber esta informação. Estamos outra vez o pessoal a torcer pelo Davids. Como é que se diz o nome dele? E quem é que te disse para o dizer assim? Davids. E foi o próprio Davids que me disse para dizer Davids. Davids. Certo? Exatamente. Pronto. Maltinho vocês ouviram aqui. Foi o Davids que disse mesmo como é que se dizia o nome dele. Eu gostava muito de dizer Davids. Mas não. É Davids neste momento. Skyhunter a ser apanhado. E agora vai ter que voltar aqui um bocadinho. Ignite está a arder. O Skyhunter. Acaba por não perder nenhum summoner spell. Mas tem ali o Dorn Shield e Elf Potter. Vai ficar bem. Sim. Mas aparentemente vai preferir ir à base. Continuando como a Wave está no bot. Pode não ser a pior das calles. Skarner no bot. Galio também perto daquela zona. Enquanto que muita visão à volta daquele red buff do blue side do Skarner. Skarner continua aliás preta. Não se consegue apanhar alguma coisa mas a Wave está muito puxada. A ideia parece ser que eles poderiam estar com a esperança que a Trishan tivesse mantido no bot. Em relação ao Wave que está a aproximar. Mas dá o perfil daí à base. E vai conseguir apanhar a maioria desta Wave que acumulou-se à beira da sua torre. Por outro lado o que o Skarner conseguiu fazer foi manter uma boa visão na bot side jungle do Bobista. Portanto que eu tenho uma linha diagonal do Organs e do mid até perto dos Kroks. o hack é que está muito mal tratado ele não tem acesso a este teleporte ele trouxe cleanse juntamente então com fleet footwork, quer dizer que regressar a esta base, regressar a esta lane pode ser complicado, o no name boy está descontraído na mid lane, continua a estender a sua dominância em termos de farm, já está a 33 para 30 e podem parecer, não é uma grande diferença mas a diferença é que ele conseguiu e deu-se ao luxo de ir à jungle inimiga e mesmo assim conseguiu garantir esta liderança e aqui está mais uma vez, oh hack, vai ser obrigado a ir à base agora muita vantagem, e outra coisa a mencionar é que ele trouxe unsealed spellbook eu não trouxe, incluindo electrocute não trouxe aftershock, como normalmente os galos agora costumam trazer o que é um bocado diferente mas o que isso quer dizer é que ele quer tentar ter uma boa dominion do early game contra o corti e depois, chegando ao late game ter o teleporte disponível para se poder para poder oferecer à sua própria equipa o 1-3-1 que eles podem querer fazer bem delineado aqui na botlane o Deasy consegue fazer pressão contra a Tristana 37 para 24 e este early game tem que ser mesmo do Masai e Rakan estão a jogar para o early game estão a jogar para a dominância inicial se o Sky Hunter consegue-se aguentar e muitas vezes ouvimos jogadores como por exemplo o Doublelift a dizer-se porventura quando saias de uma lane de Tristana compra aí 10 a 20 meninos de défice não há problema nenhum ganhaste a lane porque sabes que late game vai ser mais forte se bem que a própria saia não é um champion que podemos considerar como mal para o late game apesar de não ter o perigo que uma Tristana pode ter com os resets com o maior range que vai ter quanto maior o seu nível ainda assim quando não vai ter bastante dano e o Masai é muito bem jogada mete medo o Engage do Jump para apanhar mais uma vez o Sky Hunter que recebe ali o Black Shield mas é só para tirar Magical Damage tem que respeitar o Physical Damage o Heal não foi usado é aquele grid e às vezes que se tem no ADC em relação aos damage spells ah esse também não tem necessidade não vai acontecer aqui nada o Evito vai ser caçado vai ser obrigado a flashar é uma Irelia é uma Irelia mas ali pareceu que o Pratinha não estava à espera que o Q do Gangplank ativasse o seu passivo porque ele houve ali um momento que ele voltou quando reparou que ele ah espera aí aquele ativo o stun e ele dispensou e nem ia só que conseguiu levar um flash tocou flash por flash o que acaba por ser um bom trade porque está permitindo que o Gangplank se mantenha vivo na lane e neste momento apesar de estar a perder por 4 CS ele tem uma vantagem em gol só ver em termos de gold é 2200 e é praticamente a mesma coisa não Grudson estás-me a dar calúnias sim mas entretanto a Irelia ficou a formar mas estás-me a calumniar é este tipo de atitude que prejudica o setor das pescas obrigado não Grudson obrigado para a próxima o Lolas agora vai encontrar o jungler inimigo já sabe onde é que o pratinho está os dois junglers ainda à procura do nível 6 para conseguir apanhar alguém imediatamente com o seu ultimate a Hunter na botline com 32 de farm para 60 aí sim está a diferença e a diferença também nos itens o Skander tem uma call botas e dano de shield quanto que o Dizzy tem duas longues for no DF a diferença de dano é brutal não vai acontecer Lolas como assim já tinha saído o buff tinha-se de debuff já agora mas não vamos falar sobre isso red buff não está a ser aplicado não existe pratinha em afundar vai se está na ano nem boy à procura desta segunda kill a favor dos hexagonicos sem encontrá-la 0-2 vantagem de 2 mil de gold para hexagon ele agora está a nível 6 agora pode ameaçar o gangplank de novo que é para isso que eles parecem a mexer o nome nem bem ainda tem ultimate eles podem tentar dar dive no gangplank também podiam tentar dar aqui dive no Skyhunter já tem o ultimate pelo menos do Dizzy estão à procura do Rakan mas vão jogar seguro sabem onde é que está o jungler mas mesmo assim não querem apostar de maneira nenhuma Darkwinder vai passar ao lado quer dizer que o Rakan consegue dar ali o shield Dizzy vai procurar de mais dano entregar mais dano ali do Da Vinci o K-Hunter está a ver esta lane a andar para trás ainda por cima foi para Kull o que quer dizer que ainda está mais para trás e esta diferença Zaya vai minha nossa está a ser muito brutal a diferença da bot lane se bem que ele ao fazer Kull tem sempre aquela expectativa ok eu estou para trás quando tiver os 100 minutos vou recuperar um bocadinho não é um instrumento de 100% não é um instrumento perdido mas em comparação de há nos próximos 10 minutos vai ser muito considerável a favor do Dizzy para tinha muito agressivo mas porque sabe que tem as costas quentes existe um Haki para tentar matar mas não interessa cai do céu não nem boy e consegue um Todd de seguida em cima do Haki o Dizzy vai morrer no princípio melhor o Dizzy vai matar no princípio ali o Haki Black shield mais uma vez por teste é physical damage é magical damage não physical damage estou a lagar imenso mas o que interessa é que Dizzy garante então a terceira quilo 80 minions e na top lane vamos ter um dive David em apuros o Lulas pode o puxar ele está à procura da laranja assim que sai o suppress sai a laranja e muito dano da torre agora o Lulas está separado Predator oh bom estilo bom estilo o Predator também foi usado com o mito de dificuldade com responsabilidade oh gajo toscado o Jumbo vai conseguir dar um grande grande knock-up o Skyhantar está em apuros que consegue natir pelo menos ali o reset solta para o outro lado eis o flash e o top do minion o top do minion é o poder ter fugido e esperar que o Doran Shield lhe curasse mas não 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 ah ah muito muito pouco não Isa bem aqui o que podemos já logo em grande plano é morgar na falhar a binding basicamente em ponto blank foi um bocadinho ui let go question marks é o que se devia fazer ali logo mas conseguiu recuperar como aquilo só que infelizmente o Skyhantar também morreu por muito muito pouco e Vito não tem flash salta para cima do inimigo vai ser congelado o gangue só precisa mais um tiro mais um tiro no cartucho e não consegue fazer apesar de tudo e Vito agora põe à base e vai regressar o quer dizer que tem TP oh muito bom muito bom aqui a proteção do Lulas para conseguir dar sustain ao Evito exatamente com o Lulas por perto não podem voltar a ameaçar o dive ele agora consegue aqui formar o Lazy completamente sossegado sem problemas e vai conseguir manter-se a par com o gangplank aliás primeiro à frente do gangplank em termos de farm 34 farm para 95 mas acho que é um plank apesar de tudo vai ter vantagem de gold deixa-me só ver aqui está vantagem de gold não interessa é um gangplank é klepto é seguro sem pegar a vantagem agora o vai virar um tom para tentar ameaçar o bloco outra vez galo está por perto para cá não tem um teammate parado é isso procura o do Vinci à procura do Black Shield ser negado já está vou entregá-lo ainda ao Skyhunter antes de morrer mas já falei muitas vezes sobre isso o tom não vai acertar muito bom Black Shield se bem que ele fica ali no Wings of War e por pouco não falece mais uma vez Lulas vai dar de caras com o Partinha vai dar de caras com o Haki ele consegue dar o supresso no Haki o resto da equipa dizem que agora estão a rodar para conseguir ajudar o Jume não consegue acertar o knock-up e o Lulas continua na caça vai dar o smite vai abrandar é o stun Wings of War não vai matar mas o Todd vai puxá-lo para trás para dar ali uma chapada da gárgula o Davids agora tenta pelo menos ganhar um kill a favor desta equipa Wings of War vai sair bem largo aproxima-se também para a Tinha olha que o Rakan vai conseguir dar o will e o do Name Boy vai dar o corpo ao manifesto para garantir que o resto da equipa consegue fugir 2-7 foi um touchdown muito bom para o Grand Blanc porque lhe deu 3-0 de gol exatamente porque ajuda sempre muito mais a um Grand Blanc só que a equipa não volta ainda peito ultimate aqui da Zayah apesar de saber que a Tristana estava no meio do ar acontece acontece ele quando voltou a puxar aconteceu que ele tem algum dano na Tristana porque ficou com muita pouca vida De repente Vivi continua a puxar À procura da First Blood Turret na top lane Se bem que a Trascenda de Blades Vai bater no Gangplank e então A Agro para cima da Irelia Tem que dar desengage, vai ser o primeiro Drake Deste jogo, Elemental é o Infernal Mais algum Infernal O próximo vai ser um Cloud E é também, é sempre bom, mais dano Quanto mais tarde chegamos no jogo Melhor fica Ele que já tem a sua Sheen Por isso o dano desta Irelia começa a ser assustador Apesar de haver uma feige Para conseguir compensar um bocadinho A resistência do Davids É que é sobre a verde, com um DHP O Davids também já tem um Ingetável Que vai ajudar bastante contra o dano A maioria do dano que a Irelia faz Que é contra ataques Mas o dano está bem O Davids está Para um dia ter descontado com a Irelia Está muito bem Está considerávelmente à frente Top Recall Full Engage Aproxima-se do Name Boy O Linger Blanc está sozinho E isto vai ser um kill Para o Jume não era propriamente o target que eles queriam Porque ele usou Ignite Nesta situação usou Ignite Era um caso desnecessário Considerando-o como Aquilo que já estava basicamente garantido Enquanto isto temos uma Zaya 4-0-2 no grupo Isto está muito forte Está muito, muito forte Nesta fase de mid-game vai se tornar um grave problema para a equipa do Obista Porque a Tristan está muito atrás Só agora é que tem uma VF Enquanto que o Diddy já consegue completar o Essence River E daqui a pouco já acaba com um Z-Light Nós estamos a falar de uma equipa que ainda só conseguiu um ponto através do empate Que foi jogado na segunda-feira Ou terça-feira Segunda-feira exatamente Enquanto que do outro lado temos a Hexagon Muito bem colocado nesta divisão Sabem que estão no top 4 Por isso têm de continuar a fazer pressão Têm de continuar à procura daqueles 3 pontos E se nada mudar aqui Pode ser que o Zé Zagón consiga os 3 pontos Por isso, Boa Vista Sim, por agora Assim parece Por exemplo, o Boa Vista Surpreendeu um bocado Toda a gente Quando conseguiu um empate contra o Estreiro E vamos ver se eles aqui conseguem recuperar de alguma maneira os outros Porque o Zé Zagón ainda não acabou E ainda estamos 15 minutos Apesar de ser uma vantagem de 6 capas É considerável Eles podem voltar ao jogo O late game que eles têm Com Corky, Tristana e Gangplank É muito, muito bom Se conseguirem lá chegar O problema é se eles conseguirem lá chegar Aliás, exato O problema é lá chegarem Porque ainda falta muito Corky só tem um item A Tristana não tem nenhum item completo Enquanto que o Galion e o Zé Zagón já têm Um item completo cada um O Predator não foi usado Por isso o Skarner só estava a brincar Com o Partinho à procura de alguns cooldowns Evito na botlane vai continuar a fazer Split Push Que neste momento já tem ao seu dispor Mil e pouco de Gold Tendo em conta que a Feige não está completa O Evito ainda não consegue terminar a sua Trinity Force Parece que ele está um bocadinho atrás em termos de farm Mas não é para aí Têm havido muitas lutas E a Zaya ter já um item à procura do segundo É sinal de que ela tem tido uma vantagem surreal É só por isso Exatamente Agora bom transitar para o mid Portanto, se o Raquel Aposicionar-se demasiado Rápido a tendência E ninguém consegue o matar com facilidade Mas este agora é por fases O Erald foi também Entretanto, foi feito pelo Skarner O que Tendo em conta Como o jogo está agora Vamos ver Que poderá ser usado numa das inner turrets Do equipa do Boa Vista Porque este meio vai cair daqui a pouco Muita visão de controle É pela parte dos Hegs agora na top lane É uma tentativa de engage na mid lane Mas o que interessa é aqui na top lane Em que obriga o Skyhunter Pelo menos a dar o Rocket Champ Que consegue afastar-se Vai dando um bocado de orb walking O No Name Boy sabe Assim que tiver os cooldowns Vai conseguir garantir aquilo Mas já ia longe demais E também não tem visão Onde é que está a equipa adversária Eu também O Boa Vista por cá Tem uma muita boa visão defensiva Na sua jungle O problema é que eles estão atrás Apesar de ser muito Aliás É sempre bom vermos uma equipa Com boa visão Porque Quer dizer que ele assim Consegue saber Onde é que está a equipa adversária E a reagir De acordo com essa Com essa informação que eu obtenho O Ip na mid lane Mais controle de visão Pela parte dos Hexagon Não querem dar nada A Boa Vista O Boa Vista está a se ver Muito, muito aqui à rasca Neste jogo Nesta série Contra Hexagon Hexagon que procura mais uma kill Davids Foi obrigado a flashar O stun pode sair Ele tem a laranja ainda Não vai usar E parece que já tinha usado há uns tempos Vai usar aquele subwatch Durante quanto tempo é que vai salvar? Não o suficiente Não o suficiente Porque o Ip na mid lane Mata e segue em frente Trinity Force completa O que quer dizer Que esta Irelia já está muito forte Para o 1x1 Enquanto que na mid lane Temos mais uma torre destruída A favor dos Hexagon Exatamente E daqui a pouco o SCAR O SCAR deve usar o Rifted Ou o Rifted Ou o Rifted Ou o Alguro Porque o Down já lhe falta há pouco Para acabar E de resto O jogo está a andar como De acordo com a vantagem Toro do mid Sossegado Devagar Aliás Devagar e rápido Porque eles têm Eles não podem esperar muito tempo Para acabarem o jogo Queres um jogo devagar e rápido Exatamente Tem que ser devagar e rápido Tem que ser devagarinho Aliás Tem que ser com calma A pensar bem no que vão fazer Mas Não podem demorar muito tempo A pensá-lo Porque senão Se pensam demasiado Podem-se afogar Devagar e rápido E depois E depois estás à espera Ok Olha o Salmão Olha o Salmão Tiamete completa Oh Aqui está A pauzinha Podes viver Podes viver o Salmão Se precisar Tiamete completa Proibido Nesta altura Que vai ainda ajudar Mais no seu split push Já começa a ser O que iria Vai conseguir fazer Contra este ganho Planca Procurar a sua Strax Gauge Como o segundo item Enquanto isso De jungle Scarners 110 de farm Com 3 assists Olhando para Sejuani Que tem 85 e 2 Deaths Não é nada agradável Na midlane O Corki Nestaça Conseguir aguentar O Haki Está a fazer um bom trabalho O problema é que Só que está ali Com um item O Noname Boy Já está com 2 items Perto de chegar Ali ao seu terceiro A Zaya Também já tem 3 items Para todos os efeitos Procura agora O seu quarto item Aí é que está O medo É a Zaya Conseguir dar Demasiado dano E por falar em dano O Hakan vai potencializá-lo Ainda mais Juntamente com aquele Ardent Sensor Que está nas suas mãos Por isso Muito dano Que vai sair aqui Do Dizzy E tem que haver Muita preocupação Da equipa do Boa Vista Se bem que o Ibido Procura uma kill Em cima do Haki Não é esse dano Que sai Mas é um slow Parece-me que assim Que sair o cooldown Do seu kit Vai haver uma kill Falar em kills Temos o Dizzy A anular Por completo O Dovinci É que nem foi perto Ignite o zoom Só para tentar garantir ali A kill Mas agora aparecem A sua rift era Na midlane Estou também Com que ele menino Está a receber o teleporte Quer dizer que a torre Não vai conseguir matar Enquanto o Lulas Vai receber a questão Da torre Procura o The Beach Mas ele é obrigado A dar o desengage T2 destruída Passam para a torre Do Inibiter De momento eles até vão Para a torre do top Porque é a torre mais fácil De destruir E depois É o reset a seguir Isto assarou bastante De repente Mas foi devagarinho Eles pensaram Jota um bocado Estão mais calmo E depois tipo Ok Vamos assarar à vontade E foi isso É um assarar Se calhar Onde está o Malta Se calhar Querem aí um bocadinho Desse paciente Ele está muito bom Muito apetitoso O que está apetitoso? O Salmão? Exatamente Aquele laranjinho É mesmo perfeito Lindo Tu estás a começar Alemão Exato É muito escasso-te Agora não Life Objectives Malta Life Objectives Benen a ser iniciado Quando os Hexagorn Podem a seguir disto Conseguir simplesmente Dominar Dominar a equipa adversária O push vai ser assustador Não há resposta Do Boa Vista Não há força Não há chama Não há gol do bem perto Estamos a falar de 10 mil De diferença Aos 20 minutos Estou agora precisando Basicamente Um hero Do Dessa Dawn Este jogo Agora é número Para o Dessa Dawn Perder Porque Vai ser muito Muito complicado Com os itens Que a equipa do Boa Vista Tem no momento Conseguir dar a volta Este jogo E o Dizel Que eu vou pegar Mas é Mas entretanto O Rak Vai morrer O Rak está morto Ele dá clean No taunt Mas esquece Que não é daí Que veio o Dane Ele já vinha Para pôr Pelo menos O Dudinho Naquela assist Não consegue fazer E isto está Muito, muito, muito Forte A favor do Boa Vista Exatamente A favor do Desex Agora Estava a ver se estavas atento Sim, sim Estou sempre Sempre atento Depois do Salmão É com batatinha ou menos? Não, não Só o Salmão O teu jantar É uma Assim Uma posta de Salmão Exatamente Eu não sou a pessoa De comer batata Ou arroz Ou massa Estão-se um bocado Para esquisita Não se nota Não se nota E ainda em frente Neste jogo 2, 11, 21 minutos 43 mil de gold Para 32 Visão de Boa Vista Vai-se simplesmente Espalhar na sua própria base Tendo em conta Que não há maneira De sair daquela base E aquele barril Ali em cima Ele entrega o pacote Do Racky Mas é um pacote Já bem confeito Porque sabe que é obrigado A desenvolver Falhou O pacote O pacote Tem um bocado Um bocado Um bocado Um bocado Question mark O zoom vai falecer Mas pelo menos entrega Um grande ultimate Aqui no nameboy Mas já não estava ninguém Para receber com aquela Aquele aftershock Enquanto isso Um knock-up E olha Olha o Evito A conseguir uma double Passa para uma triple 3, 15 E que quase que é um ace Só sobreviver Racky E agora é o push 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 De Zex Agora Eu sou capaz de conseguir Acabar o jogo Ainda tem um Baron Tem um Lade Tem dois membros Que conseguem Estes três pontos Para se usar Mas parece que Estão divididos Não é que é? 10 segundos Para o respawn Parece que não vai terminar O Gallium Na procura do Korki Korki já conseguiu Regressar A base Conseguem pelo menos Levar esta primeira Torre do Nexus Procuram a segunda Talvez encontrem Problemas Acabar de cada negócio A torre a um toque Os Minions Pausa Pausa Porquê? Porquê? Ah, vou aproveitar Esta altura Para fazer Aqui um bocado Leitura poética Ristif Underscore Dois pontos Boa tarde Sou um príncipe Nigeriano E estou à procura De alguém Em Portugal Para transferir As minhas riquezas Alguém Que me envia O número Da sua conta No seu banco De preferência E as credenciais Proposta muito interessante Ok, existe Existe aqui Pelo menos Leg Na comunicação Pelos vistos Pelos vistos Existe Leg Na comunicação Os jogadores Os jogadores Estão à procura De uma maneira De conseguir Resolverem Quando estamos Nesta pausa Se vocês tiverem Mais poemas Se tiverem Mais poemas Podem deixarem No chat É agradável Ver sempre Eu posso tentar Copy-paste Então tens de fazer Copy-paste Para o meu poder Mano Torres Archaral Subia uma árvore Para te ver Não te vi Desci Original Isto altera-me O meu karma O próximo poema Enquanto estamos À espera Como é lógico Enquanto estamos À espera Do próximo poema O próximo poema Terá direito Terá direito A uma música Uma música? Sim Não sei se sabes Mas aqui na segunda divisão Nós temos a possibilidade De eu pegar na guitarra Que está sempre aqui Ao meu lado E fazer ser natas Isso é muito bonito Diz a surpresa Face Hugger Copy-paste Não sei dar cast Não duvido rapaz Não duvido Enquanto esperamos Para os jogadores Estarem ready Mais uma vez Vamos só ver Os últimos Os últimos Os últimos Items Antes de ver Este push Final Dos hexagones Existe aqui Uma trinity Existe aqui Uma tiamat E também já temos O Jonas Festo Quer dizer Que uma Titanic Deve sair Antes de terminarem Este Este jogo E possivelmente Zonias Para o Nomemboi Também Uma questão Pelo Lord Jedi 1337 Elite Como se chamam Os narradores O meu nome é Alexandre Acharom Maia Se quiseres Contigo de Liga O Lendas Podes-me seguir Enquanto que O outro relatador Que está comigo No dia de hoje É mais ou menos A sua estreia Competitivamente Aqui na segunda divisão Já o fez uma vez Mas para mim Hoje é a estreia Ele é então O animal Com o Pronto Maximus Mais conhecido Por Nogrood Exatamente Também Exato Há por ter apenas conhecido Por Nogrood Na comunidade Já fiz algumas coisas Competitivas Mas Como assim coisas Competitivas? O que é que tu fizeste Competitivamente? Eu joguei Na EOL Há dois anos E como é que ficaste? Fiquei em outro lugar Isso não é competitivo Mas joguei na LAN Foi das pessoas Que participou na LAN E então? Não é por eu participar De uma maratona E ficar eu último Posso dizer que sou atleta? Tá bom, ponte Eu sou super ruim Eu sou super ruim Eu sou super ruim Sabes, o primeiro dia De relato Eu sou sempre bem ruim Mesmo só para ver Até que nível É que estás pronto É difícil Não se pode ser Não se pode ser bonzinho Se há algo que eu Para mim Nas praxas É o que? Não se pode ser Mãos para os caloiros Exatamente Não se pode ser bom Quando eu era caloiro Também não foram Muito empáticos Meio É assim É passagem É o véu É o engage É o jumba A procura do Raki Consegue encontrar o Diz E já está Godlike Consegue retirar a Morgana Imediatamente Olha que porquinha Não vai conseguir aguentar Para ti Nem perigo Double kill Para o Dizy Muito, muito forte Dizy neste jogo 8-0-5 244 de farm Aos 25 minutos Juntamente com 8 kills E 5 assists O senhor deste jogo No Name Boy Fica amarelo Enquanto que o Supresso Sai em cima É a despedida da Vayne E aqui está NextSplode Primeiro ponto A favor de Hexagon Hexagon agora Tem que jogar Todo o caminho aberto Para conseguir os 3 pontos Nesta série E bem Acho que temos aqui Uma clara diferença De Sequer Por causa que podemos dizer Porque Hexagon Dominar por completo Desde o início do jogo Até o fim Vou abrir-se Para que assim Não tenha resposta nenhuma Não há grande coisa Aqui a dizer Por isso vamos parar Pelo próximo jogo Devemos demorar Por volta de 10 minutos Não 3 minutos Para conseguirmos entrar No próximo Champions Select Espero eu De que Se porventura não for Eu irei regressar Juntamente com o Nogru Do meu colega de caso de hoje Iremos ler copy-paste Do chat Enquanto somos acompanhados Por uma pequena musiquinha Por isso voltamos já a seguir Para este segundo jogo Desta primeira série Do dia de hoje Entre Hexagon E Boa Vista Futebol Clube Até já